Na ponta da pica, trava a buceta, na ponta da pica Trava, bus, trava, bus, trava, buscita Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma na buceta Levante a mão pro outro Quem gosta de bucetão Vou enviar no bucetão Vou enviar no bucetão Comer pererequinha Eu vou comer novinha Vou levar lá.. Ou me perere Ou me via no bar Ou me nova Ou me perere Ou me via no bar